O voo ligará o aeroporto regional de Pato Branco ao aeroporto internacional de Viracopos em São Paulo. O voo inaugural desce aqui no aeroporto de Pato Branco segunda-feira vindo de São Paulo lotado e volta para São Paulo também lotado. A Azulinhas Aéreas disponibiliza passagens a partir de R$ 300,00, mas claro, isto com certa antecedência, dependendo do fluxo de passageiros que a companhia registra, os valores das passagens são bem flexíveis. A nova realidade para o aeroporto foi o resultado da ação conjunta através do esforço de lideranças políticas e empresariais do município. A rota para São Paulo, aliada a já existente ligando a Curitiba, oferecerá condições para a população regional impulsionar ações desenvolvimentistas, atraindo investidores importantes para o sudoeste. Lideranças empresariais falaram sobre a importância da conquista para a região. A região está de parabéns, o acesso às pessoas, agora sim trabalhar na infraestrutura para que as pessoas cheguem com facilidade até Pato Branco, para sim alçar voos para novos horizontes, novos destinos e as pessoas cheguem com facilidade até nós. A região passa a oferecer essa condição de voo de Pato Branco direto a um centro, um hub da Azul, que é Viracobos, e ali a gente está conectado, a gente sabe, com diversas outras regiões do estado do Brasil, ainda mais com o exterior, inclusive porque nós temos algumas opções de voos internacionais saindo desse aeroporto. É uma conexão muito importante que nos leva a qualquer lugar do mundo em pouco tempo, então com certeza isso vai fazer diferença nos nossos negócios e também na nossa vida aqui na nossa região. O voo inaugural será recebido por uma comitiva de lideranças patobranquenses na tarde de segunda-feira com uma entrevista coletiva para a imprensa.